Eva agora mostra, forma que eu estou a rimar elas me chamam monstra Eva não é monstra, Eva é beleza, e até demais que não tem pipi, fica atesa Quando eu entro a rimar todos têm a certeza, que eu faço num momento aqui no que é uma proeza Freestyle, rimas, entro só na mente, rimo a falar em português que eu sou fluente Muitas querem bifar mas não sabem parlapé, quando entro a rimar eu sou o R-A-P Numa só pessoa, só me Deus abençoa, é por isso quando rima a Eva não perdoa E eu estou aqui com o Yuri referendo, ele fala-me de rap, com ele eu aprendo Estou a ver o Dino, o Dino Dino Cross, e quando eu estiver no bike chama-me Lady Boss Quando eu rimo, da mãe ficam parvas, Eva a rimar Os caras, é terrivelmente bom Como é que é? Está se banhinho ou o que é? Está se banhinho, está se banhinho Agora sim Põe só o bicho Dario Alessio, Baza Ele diz Eva Baza, Freestyle, estou na casa Quando eu entro a rimar dizem Mike está em brasa Aumenta só o beat para ouvirem mais alto Eu estou a correr a tita em cima do asfalto Eva reativa, ela é milenar Não respondo a damas que só querem me bifar Quando eu faço rap, muitos dizem não Tudo que é MC ao meu lado vira a não Eva, rap diva, ela é a radiga Quando estou a fazer rima todos dizem fatiga Porque ela mata, ela dá uma plata Ela está no microfone e ela só recata Agora eu entro e começo Rima no momento, viro rappers do avesso Isto é Freestyle, isto é muito bom O beat foi embora, mas eu continuo o som Toma, Eva, Eva toma, toma Eu estou na Rádio Laco, no programa do René Eva a fazer no momento, não é bebê Quando ela rima dizem Eva para, já não dá Eu estou a rimar no momento, dizem que é má Eu sou a lei do posse, sou rainha ginga Muitas querem bifar, mas só cheiram a catinga Estou a ver uma do outro lado, ela é cista Mas quando está à minha frente, ela desista Então entro na cabine, entro aqui no estúdio Eu estou a fazer rap, outras fazem interlúdio Eu estou a ver o Dino, ele é meu padrinho Mas rimas no momento, meu irmão, eu adivino Saem da minha boca, vêm do meu crânio Rima no momento, é pesado, tipo urânio Eu estou a fazer para ficar na minha história Muitas querem me falar e só querem ter glória A minha pala, Eva bate pala Eu estou a rimar rimas no momento na sala Eu estou a rimar rimas no momento na rádio Eu estou a rimar rimas no momento na rádio Quando entro, estou assim, fraquinha, mas não é Eva rap, diva, a rainha do R.A.P. Agora está a vir inspiração, só de leve Eu quando rimo, meto rappers à frente em greve Ah, eu estou aqui, aqui contigo, mano Ah, agora, agora eu posso começar Foi o beat do início, já posso começar, já quei sim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora sim, muito obrigado, é Já quei sim, já quei sim Ah, você vai querer nada, não rir Lê o mic, ok Baza, ah, ah Eva, baza, ah, ah Ah, ah A terceira opinião é preciso muito, na minha opinião Dizem que rimar nesse beat no momento é impossível Vou provar como é que é fazer com o rap invencível Eva rap, diva, vai dar no que eu tenho O que é que se passa? Comigo não se passa Rimo no momento, o meu rap não é desgraça Quando eu estou no mic, isto aqui é no teu rádio Eva, a fazer Já, Eva rap, diva, estás aí no canto Eva rap, diva, ele diz, estás no canto Eu estou no rap, meu irmão, não estou no canto Mas se fizeres, eu faço do meu rap santo Entro a rimar e sabes como é que eu levanto Todo o astral quando estou no instrumental A fazer o freestyle até o Lisboa, Portugal Mas eu não sou Tuga, eu não sou Sanzuga Eu sou aquela tipo praga que verruga Eu estou em Angola, onde eu domino Quando estou no mic, meu irmão, eu sou chacino Dá-me mais palavras, dá-me inspiração Que eu vou te mostrar como é que se faz rap underground E ela está a fazer bem Ela a falar, diz aquilo que não convém Dizem que eu sou revu, só rimo por kombu Mas eu estou a matar todos os rappers da tua cru Má niga, má niga Estou no microfone, dizem que é radiga Ah, isto aqui é só no momento, ma man Estou a fazer rimas, nigga, 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 run Porque quando eu pego o rimo, quando eu pego e zimo Quando eu pego no microfone, rappers, eu ensino Inclino, não, isto não é inclinação Isto é puro rap no momento de improvisação Agora eu estou o beat do Drey, é o Steel E eu estou a mostrar como é que se faz rap for real Ah, ah, má niga Então, agora estou, agora estou mais Rimo no momento, rebento em instrumentais Esse beat é do Drey, sim, eu já sei Que eu cheguei ao topo sem ter ao lado um rei Rainha e cada linha que ela cospe, ela dá Quando ela entra a rimar, é tipo Yama já Deusa do mar, Deusa da terra Se quiserem bife comigo, eu vou começar a guerra Mas not, 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 not Minha inspiração no Mike é Miss Elliot Ou é Larry Hill, ou é da Bra Estou a rimar no momento e ela é muito má Ou boa, ela quando rima não perdoa Estou no microfone a bater porque Deus a abençoa Yeah, eu sou muito, muito crente Mas esqueço o meu Deus quando alguém bate de frente, nigga Rap diva, ela é everdor Está no microfone a fazer rap, muito hardcore Mas eu não gosto de porno, rappers ou contorno Estou a fazer no momento e não deixo a bono O meu título é meu, quem quiser não tira Quem disse que é melhor do que eu disse uma mentira Quem disse que eu não sou rainha disse uma mentira Não se mentam comigo, não vejo a minha ira, nigga Porque eu estou frustrada, isto é frustração Rimo no momento, rimas em compilação Dizem que eu não sou bom, isso é uma contradição Eu sou aquela que defende o povo da nação Yeah, digo a verdade, rapper janequino Digo a verdade, até falo do Danilo Digo da verdade, até posso falar da zap E depois vou chegar e vou dizer whatsapp, nigga Quem quiser pode vir e eu não paro Rimo quando rimo no momento, eu só disparo Isto aqui é preto, mão e mão não é claro Com rappers no Angola, eu não me comparo, nigga Porque eu não compro No microfone é inédito Comecei a rimar e nem sequer tinha crédito No telefone, yeah, era muito pobre Cheguei ao topo, agora eu sou muito nobre Muita gente cobre, depois descobre Que para vir ter comigo tem que vir com cobre Ou ouro, só que no momento é meu tesouro Tenho tudo o que quero ir para ter Eu não imploro, não choro, não Eu sou arrogante Porque quando rimo no momento sou importante De todos estou distante Há aqui muita distância Porque aquilo que eu falo tem muita relevância E eles não percebem como pode Como é que ela está a fazer assim? Então sacode, sacode a cabeça Abana o teu véu Eu estou a pôr rappers de Angola com o cu ao léu Ninguém se atreva a me meter com a Eva Porque eu vou dizer ah 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 whatever Vou falar palavras, vou falar as neiras E vou meter em últimas que pensam que são primeiras Eva, rap diva, isso é terremoto O primeiro que vier à frente eu vou pôr-me morto Eu sou assassina, uma nigga faz fascina Eva é aquela MC que rapage ensina Vou repetir isto até perceberem bem Eu estou na terra mas a rima está no além Eu estou na terra mas eles estão a ouvir no bem Debaixo da terra manda a próprios para a sua mãe Está morta? Está morto? Isto não é suposto Quando rimo a rimar dizem que é pelo rosto Que eu tenho talento? Não, dizem que é beleza Isso é que me põe no topo, é essa a proeza Só que isso é mentira, não é verdade Gostava de ver uma ré para rimar com a minha idade Como eu estou a rimar? Ninguém tem o feito Rimo no momento que o rimo é sempre perfeito Conceito é aquilo que eu sou conceituada Rimo para vocês e para todos, muito obrigada Estou do outro lado, aí na escuta Isto é muito rap, isto aqui é a minha luta Dizem que sou bruta, dizem que sou homem É por isso que os rappers querem mesmo, não me dormem Estou sempre a pouparra, estou sempre a dizer não Estou sempre a ser quadra na revolução Rap, diva, como é que é na laque? Dizem que a rimar é que eu estou a dar um empate Dizem que a rimar é que eu estou a fazer um ataque Vou roubar os cachês todos, vou fazer um saco, nigga Mas um big...